Oração à Nossa Senhora das Dores Nossa Senhora das Dores, eu te apresento todas as minhas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e sofrimentos. Ó Mãe das Dores e Rainha dos Mártires, que tanto sofreste ao ver vosso filho flagenado, escarnecido e morto para me salvar, acolhei as minhas preces. Mãe amável, concedei-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida. Nossa Senhora das Dores, que estiveste presente no Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja também presente nos meus Calvários. Eu vos suplico esta graça que tanto necessito. Por piedade, ó advogada dos pecadores, não deixeis de amparar a minha alma na aflição e no combate espiritual, que a todo momento estou sujeito a travar. Nossa Senhora das Dores, quando as dores vierem e os sofrimentos chegarem, não me deixe desanimar. Mãe das Dores, envolva-me em teu sagrado manto e ajudai-me a passar pelo vago de lágrimas. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.